. 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 com o nosso comportamento, né? Então, esse livro é um livro técnico, é um livro de estudo, mas aqui a gente sempre acaba também refletindo sobre as lições e também nos colocando de uma forma mais assertiva na vida, para que o nosso comportamento possa ser cada vez mais moralizado. Então, eu quero saudar as meninas que já estavam aqui. Ah, Norma, Norma, eu já tinha visto, viu? Às 19h15, a Norma colocou o seguinte, a Norma Guimarães, lá do Belém do Pará, ela diz o seguinte, né? Paz e luz para todos nós, esperando a Regina. Eu estava tentando de me arrumar. Perpétua do Socorro, ela também dá boa noite. Também queremos saudar a Silva Borges, Jair Rodrigues da Silva, Alexandra Franchini, seja bem-vinda, né? Sejam bem-vindos, né? Vocês que estão aqui pela primeira vez. Também queremos dar o nosso boa noite à querida Dirana, a Dirana de Itupéva, São Paulo, né? Seja bem-vinda também. Mais uma querida, Rita Vital, da Silva, que aqui já se encontra. Ela é residente da Itália e também ela está sempre conosco, pelo menos às sextas, em outros estudos, ela também está sempre conosco. Também queremos dar a nossa boa noite à Liane Neymi, Nani, Liane Nani, né? Então, boa noite. Também eu acho que é a sua primeira aqui. E a Cristiana Cris, né? Ela é de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo. Então, vamos ver, né? O que que a nossa querida mentora, Veneranda Joana de Ângeles, tem a nos dizer, né? Aqui a gente sempre lê um pedacinho, né? Abre aqui o acaso, né? E traz um pensamento de Joana, aqui no nosso canal, pelo menos nas lives que eu participo. E para você que está chegando pela primeira vez, eu quero te dizer o seguinte, que a gente, esse trabalho é feito, essa live, em dois momentos. E o primeiro momento é esse, que é o momento do estudo. E o segundo momento é o momento de interação. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma colocação, então, a gente tem um momento só para isso. É só ir escrevendo, aí deixando a sua mensagem no chat, que quando a gente passar para esse segundo momento, a gente vai trazer a sua pergunta, junto, a sua questão, né? Ou a sua colocação. Também entrou agora, olha, a Tereza Nancido, Rio de Janeiro, né? Ela está aqui pela primeira vez, ela é de Niterói, aí? Rio de Janeiro, minha terra natal, boa noite, Tereza. Mara Beatriz, um PR de Gabriel, São Gabriel do Rio Grande do Sul, ela também está dando boa noite para todos nós. Então, sejam bem-vindos e vamos abrir aqui, ao acaso, né? O livro da Joana, para ver qual a mensagem para a noite de hoje. Ela fala o seguinte, esse pedacinho desse texto foi retirado em Garimpos do Amor, né? E está na página 182 da sexta edição. Os valores realmente positivos são aqueles que não pensam, nem ocupam espaços materiais, mas que se restringem às dimensões emocionais livres de posse e de paixão. São eles que trabalham em favor da felicidade real do indivíduo, porque nunca se perdem, jamais são roubados ou sofrem envelhecimento. Sempre atuais, são grandiosos porque iluminam a vida. Olha que interessante, a gente hoje vai estudar as formas de pensamento, e ela fala aqui, né? Sobre os valores positivos na nossa vida, né? E que eles, de alguma maneira, nunca esses valores positivos vão ser roubados e vão sofrer envelhecimento, porque são sempre grandiosos e iluminam as nossas vidas. Sensacional, Joana. Vou até marcar essa página aqui, né? Então, vamos então para a nossa singela, singela agradecimento na noite de hoje. Então, a gente quer agradecer para a querida Joana de Ângeles, né? Por essa mensagem amiga. Queremos agradecer ao coordenador do projeto, Manuel Flomeno de Miranda, que tanto nos inspira e que tantas lições nos tem trazido aqui, não só, como eu já falei inicialmente, na área das obsessões, das alienações mentais, mas também na área da moralidade, né? Então, o nosso agradecimento aos nossos amigos espirituais, o nosso agradecimento a Jesus, nosso mestre amigo, nosso agradecimento a Deus que nos criou, né? E que nos envolve aí em todo esse universo e está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, gratidão a todos, que possamos ter um estudo de muitas reflexões e que a noite de hoje possa ser, possa transcorrer de uma maneira fraterna, né? Mas principalmente de muito aprendizado. bom, gente, quem também entrou aqui, enquanto a gente estava conversando um pouquinho sobre o pensamento da Joana, foi a Regina, eu acho que é isso, né? Kister. Ela é de Joinville, Santa Catarina, em mais um estado do sul, né? Então, deixa eu dizer para vocês como eu pensei hoje, né? Tem o capítulo do livro, o capítulo inicial, o capítulo título principal, ó, Formas de Pensamento, também tem o livro digital, mas ele tem um outro item que é, dentro desse capítulo, Formas Ideoplásticas. Está vendo aqui? Não, aqui, ó. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava estudando, que a gente não vai conseguir, para variar, estudar o capítulo inteiro, senão vai ficar muito tempo, a gente vai ficar muito tempo aqui nessa live. Então, eu fiz, decidi colocar em duas partes. A gente vai estudar a parte inicial e na sexta-feira que vem a gente vai estudar as formas ideoplastas, ok? Então, vamos lá. Hoje, eu não trouxe o livro já todo coloridinho. Por quê? Porque eu estava lendo, né? A hora que eu estava lendo e vendo, é tudo tão importante que aí a gente vai fazendo isso de acordo com a própria leitura, tá? Então, ele começa, o Filomeno de Miranda, logo nesse primeiro parágrafo, ele começa dizendo o seguinte, ó, no complexo capítulo das obsessões, avulta uma ocorrência grave que passa, não há raro, despercebida de alguns estudiosos dessa grave psicopatologia espiritual. Vou aqui deixar em azul, né? Em azul também, ele fala, né? No complexo capítulo das obsessões. Então, ele já, a gente já entra numa seara que a gente já conhece, né? Então, a obsessão, ela, como, o que que é uma obsessão? É quando existe a influência de um espírito que não é um espírito nobre sobre uma outra pessoa, né? Então, sobre um outro espírito. Então, não existe também, como o Filomeno já trouxe pra gente muitas vezes aqui, já foi falado, obsessão boa. A obsessão é uma influência maléfica, né? Que alguns espíritos têm na atuação, né? Ali, sobre os outros, tá? E ela pode acontecer de encarnado pra encarnado, de encarnado pra desencarnado, e desencarnado pra encarnado. Isso mesmo, gente. Quem tá aqui pela primeira vez e que não entendeu, como assim, de encarnado pra encarnado? Então, a gente vai entender melhor isso, porque a gente vai ver como a gente vai estudar sobre o pensamento, e aí, nesse campo energético, ele vai atuar também, né? Ele vai chegar, ele vai atuar, se tivermos a mesma afinidade, no outro. E esse outro, pode ser qualquer outro, ele pode estar em qualquer esfera, né? Do plano, no plano físico, ou a esfera do plano espiritual. Então, acontece sim. E é por isso que a gente, ele traz aqui essa questão das formas de pensamento, e especialmente, né? A gente vai estudar um pouquinho, antes de mais nada, sobre o pensamento. Por quê? Pra gente entender essa interção entre o espírito. Parece que a gente já sabe, mas quando a gente vai aprofundar o tema, a gente percebe que não é bem assim, não. Então, a primeira coisa, né? A gente foi lá no livro, Pou Nosso, que é um livro também de mensagens, no capítulo 15, que ele vai dizer o seguinte, o Emmanuel, né? Esse livro tem a psicografia Augusta, também do médium Chico Xavier, o médium mineiro. Então, ele fala o seguinte, pensar é criar. Pensar é criar. Então, se pensar é criar, o que é o pensamento? Então, a gente vai ver que o pensamento é uma faculdade de refletir de uma forma lógica ou não, é uma força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas e concretas. Ué, como assim molda a matéria? Porque pensamento é matéria. Vamos lembrar que no universo, a gente aprendeu, no livro dos Espíritos, que ele é constituído de três elementos, Deus, Espírito e matéria. Deus é único. O que não é Espírito, sobre o que? É a matéria. Então, pensamento é matéria. Então, por isso que existe, como vivemos, estamos mergulhados no mundo material, a gente consegue criar, criar formas de pensamento, criar através de ideoplastias, que a gente vai ver depois, criar coisas. Então, vamos pensar assim, gente? Mas eu penso em tempo inteiro. Como assim? Então, se eu penso o tempo inteiro, então, é preocupante a gente ter, entender, né? O qual é a importância do pensamento nas nossas vidas. Por quê? Porque através, né? Esse pensamento, que é um fluxo de ideias, símbolos, associações, né? E que ali, quando eles estão agrupados, eles vão o quê? Coordenar o quê? As imagens e vão criar conexões. E essas conexões, eles vão ser várias ramificações. Então, eles vão agrupando, vão separando e vão emitindo essas irradiações de acordo com a capacidade, né? do intelectual, do indivíduo. Mas, assim, não quer dizer que a pessoa não tenha uma percepção mais intelectualizada que ela não vai emitir. Porque quanto mais intelectualizada essa rede neural ali, essas conexões, elas vão ter mais, né? Digamos assim, símbolos para se unirem, para que na expressão desse pensamento através de todo esse simbologismo, daquilo que aprendemos, daquilo que conhecemos, então eu possa me expressar através do meu pensamento e aí, esse pensamento, ele vai para o éter e ele fica registrado ali no meu perispírito. É assim que... Aí ele vai irradiar, né? O espiritismo, ele vai expandir e aí ele vai irradiar. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, o nosso pensamento vai ficar mais sofisticado. Até aí, tudo bem. Em relação à associação de ideias. Mas, e quando o pensamento não é bom? Independente ali se a gente vai ter muitas conexões ou não para gerar esse pensamento. Como que fica, né? Então, nós vamos entender, a gente vai perceber, como a gente já tem percebido, né? Que por isso, que Jesus, há mais de dois mil anos, a gente vai encontrar lá em Mateus 26, capítulo 26, item 41, ele vai lembrar que a gente precisa vigiar e orar. Ele fala, vi hoje, e orai. Por quê? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aí é um simbolismo da carne é fraca, né? porque quando estamos materializados, o espírito sempre vai combandar as nossas ações. É porque existe ali um véu que nos encobre e faz com que a gente acaba esquecendo ou não dando importância àquilo que viemos fazer aqui, né? E não dando importância para o nosso aprendizado. E aí, a gente vai perceber que o mau pensamento, mesmo que eu não queira o mal especificamente do outro, mas o mau pensamento, ele vai atrair os espíritos maus, os espíritos que estão ainda num campo vibratório mais inferior. Um exemplo de um pensamento que, de repente, você não está pensando mal de alguém, mas um pensamento que não é bom. Um exemplo, você quando escuta um noticiário que pode ser na internet, pode ser na TV, Onde, qualquer lugar, né? Você está escutando um noticiário de guerra ou um noticiário de um, uma legislação ali na área da política. Tem um político ali falando. Se você, né? Olha aquilo, né? Percebe que não é uma coisa boa e ainda vibra com aquilo, né? Exemplo. Ah, dois países hoje estão em guerra, Aliás, mais do que dois, né? E também tem as guerras civis e tal. Aí, se você começa a tomar partido de um lado para outro, não é que você não possa se posicionar, mas tipo assim, ah, tem que acabar com esses desgraçados. Um exemplo, tá, gente? Com esses desgraçados, porque esse cara, esse país não presta, olha o que está fazendo com o outro. Eles também precisam morrer, precisam sofrer, olha aonde está a sua vibração. A sua vibração, o seu momento estava bem neutro, já começou a falar, pensou, né? Porque para você falar, você pensa, você começa a emitir essas ondas magnéticas, que são matérias, está vibrando, e aí, quem que vai estar sendo atraído por essas ondas? Aqueles que se comprasem com a guerra, que também acham que as pessoas têm que sofrer, que têm que morrer, etc, etc, etc. Aí, vocês podem estar falando assim, isso é um exemplo, tá, gente? Um exemplo, né? Bem, é bem metafórico, porque pode ter, o exemplo, eu poderia trazer coisas mais sutis. Vou trazer uma só, tá? Quando a gente olha, de repente, né? Alguém olhando, uma mulher muito bonita na televisão, né? Aí, tem gente que já começa, mas também tem plástica, tem isso, tem aquilo, tem dinheiro, a pessoa nem é inteligente, tá aí por conta da beleza, não correu atrás do seu trabalho, não sabe nada da pessoa do que ela viveu antes. Aí, começa a falar, aí a gente vai ver aí que já tem a inveja, né? Vai estar com orgulho ferido, porque a pessoa não consegue ser igual a outra, então, ela se projeta nisso, e aí, vai estar vibrando, 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 e vai estar atraindo. Também pensam parecido. Pessoas que têm dificuldades com a beleza física do outro lá, ou da outra, aí eu falei mulher no exemplo, né? E também querem acabar, porque tiveram suas dificuldades no passado, e aí querem acabar, né? Querem fazer tudo para que as pessoas não passem por um processo de transformação. Veja bem, eu não estou incentivando a vaidade, não. Estou dando um exemplo simples. Muito simples. Então, a gente precisa entender que o mau pensamento atrasa espíritos maus. Não existe, como Jesus já falou para a gente também, que seja se eu falasse sim, não, não, não existe pensamento intermediário. Tudo que não é bom é mau. É isso. Tudo que não é bom é mau. Então, numa situação difícil, numa situação assim, se você estiver vendo o noticiário, né? No exemplo que eu dei, ali de guerra, olha ali, né? Porque às vezes a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo ou perto de nós. E vibra em favor de todos. Você pode até ter um lado que você tenha mais, digamos assim, de acordo com o contexto histórico, que você tenha mais preferência. Mas vibre em favor de todos, para que todos possam ser envolvidos em elos fraternos de luz e de paz, para que aquele conflito termine. Se a gente vê também os nossos na televisão, os nossos representantes políticos, e a gente não concorda com um monte de coisa que eles fazem, mas vamos vibrar por eles para que mais pessoas possam ser beneficiadas com legislações que eles possam criar e possam favorecer principalmente os menos, os menos, os que estão à margem da sociedade. Então é assim que a gente tem que pensar. Porque senão a gente acaba nos prejudicando. E lá no capítulo 9, no livro do... No capítulo 9 do livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, está lá na questão 469. Allan Kardec, ele vai perguntar para os Espíritos. Por que por meio? Por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus Espíritos? E a resposta é muito assertiva. Fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Repeliz a influência dos Espíritos inferiores e destruiz o império que desejam ter sobre vós. Você quer ser marionete de um Espírito inferior? Você quer ter sua vida ali sendo direcionada através desses Espíritos porque eles nos influenciam, gente. eles vão nos sugestionar. Porque só existe obsessão porque existe obsidiado. Porque existe alguém que foi traído, que foi de alguma maneira, sofreu a ação de um grupo ou de uma pessoa e fez com que esse Espírito não conseguisse perdoar. E aí ele fica preso naquela rede do mal que ele mesmo trouxe para ele. então ele só existe. Então se existe obsessor é porque existe obsidiado, né? Então existe essa rede de obsessão, obsidiado e obsessor porque a sintonia está no mesmo campo vibratório. Aí vocês vão falar assim, não, mas eu porque eu sou bom. Então vamos lá. nós temos momentos de bondade, mas nós temos momentos também não tão bons assim, porque a gente não vive assim nesse planeta de provas e expiações, uma ascensão aqui na nossa encarnação. A gente vai estar tendo horas que a gente vai cair um pouco, é lógico que a gente vai estar sempre melhorando, né? Alguns ficam na neutralidade, mas vai ter picos e vales, né? Qual de vocês não teve esse picos e vales até hoje na sua encarnação? É só a gente refletir, né? Então, vamos, né, nos guardar para que a gente não escute no nosso íntimo esses pensamentos que não são bons, esses pensamentos que vão insuflar discórdia, vão incitar em nós todas as más paixões. Vocês já repararam que quando a gente está com raiva, né, acontece alguma coisa brusca e a gente, de repente, a gente fica com muita raiva e a gente acaba fazendo coisas, né, que a gente não ou fala coisas que a gente não gostaria de falar e dessa fala, né, porque a gente pensou antes, né, para falar, é tudo muito rápido, mas a gente pensa, fala, e aí nessas, nessas vibrações estamos emitindo, o que que está acontecendo, a gente está espalhando, está afetando o outro que está recebendo ali, no diálogo ou não, ou na discórdia, vamos falar assim, e está esse campo sendo assim, permeado para muitos outros espíritos que vão ser atraídos para aquilo, para, digamos assim, para aquela confusão e vão fazer, vão colocar mais, digamos assim, de uma forma mais popular, botando mais lenha na fogueira. Então, vamos desconfiar dos pensamentos que vão exaltar o nosso orgulho, vamos pensar assim, quando vem uma ideação de alguma, sabe, alguma, de repente você está ali e aí vem, peraí, deixa eu pensar, isso é bom ou isso é ruim? Vai fazer esse pensamento que está vindo aqui nesse momento, vai fazer bem alguém? E aí a gente lembra também de Jesus trazendo para a gente assim, na oração dominical, mais popularmente conhecido como Pai Nosso, então, ele diz para a gente assim, tem um trecho que é Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do quê? Do mal. Então, vamos continuar aqui no livrinho? porque eu disse para vocês que o assunto é muito sério, porque a gente pensa o tempo todo, o tempo todo a gente está pensando, né? Então, vamos trazer aqui o livrinho de volta. Aí, ele, no parágrafo seguinte, ele fala que desejamos referir-nos às perturbações denominadas como formas de pensamento. e aí, continua, olha que sensacional, em sua realidade estrutural, o pensamento é neutro. Na realidade estrutural, na forma estrutural, ele é neutro, canalizando a força de que se constitui conforme o direcionamento que lhe seja dado. mas, olha, aí, ele vai canalizar aquilo que ele está pensando e o direcionamento vai ser dado de acordo com o seu pensamento. Então, nós, espíritos, conseguimos o quê? Plasmar as ideias que assumem expressões transitórias, aureola-se de energias saudáveis, quando cultiva o amor, aureola-se de energias saudáveis, quando cultiva o amor, as aspirações de enobrecimento, o bem. Então, vou deixar isso aqui também marcado. Então, em princípio, da forma estrutural, o pensamento, ele é neutro, nessa forma estrutural, nessa realidade estrutural. Então, se for um pensamento bom, se for um pensamento bom, as energias vão ser o quê? Saltares. E aí, esse pensamento vai atrair também os bons espíritos que vão nos influenciar para que façamos coisas boas. Vocês já repararam que quando a gente está num momento de conflito ali com o outro ou com o grupo, mas com uma outra pessoa, de uma maneira geral, que a gente vai gostando daquilo que está sendo influenciado, daquilo que está nos influenciando. Então, se a pessoa traz nela, se é uma pessoa agressiva, e a gente vê isso o tempo todo no noticiário, ele vai, essa pessoa vai acabar batendo mesmo na outra pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, porque ele já traz nele esse comportamento. E aí, não quer dizer que naquele momento também tem isso, não vai ter ali o amigo espiritual dele tentando ajudar, tentando melhorar a situação que já está muito ruim, mas o que acontece? A vibração é tão diferente, é tão baixa que ele não consegue perceber. então, a ajuda para todos, ela vai existir, só que, de acordo com o nosso pensamento, a gente vai ouvir exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Formas de pensamento, nas reuniões mediúnicas, isso é muito comum, muito comum. quando é mostrado, aí a gente vai falar um pouquinho melhor também na parte quando a gente chegar nas ideoplastias, mas como quando você pensa e quer mostrar, quando o esclarecedor está ali, com um espírito que, enfim, um espírito difícil, um espírito bem endurecido, isso também acontece para qualquer um, mas vamos falar especificamente dele. ele consegue, às vezes, dobrar esse espírito colocando na tela mental, como se fosse uma televisão na frente dele, eles fazem isso de acordo com o que ele viveu no passado. Muitos doutrinadores fazem isso para mostrar também que eles, em algum momento, foram algozes também, não foram só vítimas. E como é que isso é possível? Os espíritos que estão ali na reunião mediúnica estão inventando? Não. Através do que ele traz ali nele, que está gravado no seu perispírito, e aí, aquilo ali é expandido, é colocado ali numa tela, e ele vê aquilo que ele já não lembrava mais, ou então não tinha interesse de saber daquilo que ele viveu. E muitas vezes foi de uma outra vida. Nem sempre, a maioria das vezes eles não lembram, não se lembra disso. Então, continuando, da mesma forma, reveste-se de miasmas que configuram expressões angustiantes e tormentosas. Então, os miasmas são essas energias, energias ruins, energias que vão, que podem até nos causar doenças no nosso organismo físico. Quando a gente recebe o passe, o passe magnético, o que que acontece, né? Se temos no nosso perispírito vários miasmas ali, né? Por conta de uma semana não muito boa, ou por conta das nossas vivências e das nossas experiências angustiantes que tivemos naquela semana, o que que vai acontecer? As energias vão estar pesadas, as energias mais densas, menos salutares, vão estar aqui impregnadas em nós. E quando a gente toma o passe, recebe o passe, a gente a gente vai, né? Principalmente o médico passista, ele vai pedir para que esses miasmas, né? Ele vai mentalizar, né? O espírito recebendo todo aquele, todo o magnetismo salutar que vem do alto, né? Aquelas forças energéticas que vem do alto que se misturam com as nossas e aí vai promover uma limpeza no campo perispiritual daquele indivíduo. É assim mais ou menos que a gente mentaliza e vai limpando, e vai limpando, né? Para que o indivíduo não fique doente, para que essas energias não interfiram também no lado orgânico, né? No corpo físico. Continuando, Miranda fala, o pensamento é energia dinâmica em contínua movimentação. Isso aqui a gente não tem muito o que falar, né? É o tempo todo a gente está pensando, vibrando, né? E está assim jogando ali no éter essas energias que podem ser boas e que podem não ser salutares. então, é assim, é... O que mais eu posso dizer para vocês em relação ao pensamento? Aí vocês podem estar assim pensando, bem, mas se isso é tão complexo, não poderia Deus, né? Segurar um pouco enquanto ainda estamos nesse estágio mais perto do primitivismo do que da angelitude, bloquear, alguns pensamentos nossos? Não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, nós somos o que pensamos. Então, nós temos essa liberdade para a gente experimentar no meio onde estamos. E temos a liberdade do pensamento. E o pensamento, gente, não tem limite, não tem. Então, a gente vai ver também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Aventurados os que têm puro coração. Ali, os Espíritos vão nos esclarecer que o controle de pensamentos e das ações está o quê? Diretamente ligado ao processo espiritual. do mal. Então, se pensou uma única vez no mal, mesmo que a vida inteira só pensou no bem, esse Espírito ainda tem atraso no seu progresso. Agora, se um Espírito só pensa no bem, aí a gente vai ver que esse Espírito está lá na frente da escala na nossa escala dos Espíritos. Onde nós estamos, então, tem os Espíritos imperfeitos, que é onde a gente está, mas tem os Espíritos puros, tem os Espíritos bons, então, os Espíritos bons já têm o pensamento direcionado para o bem e realizam o bem. Porque, assim, também, não é só pensar, né, gente? O pensamento é a historialização do que nós somos, então, quanto mais a gente pratica o bem, mais a gente vai estar emitindo essas energias salutares e mais a gente vai estar ampliando o nosso campo de ação, porque vamos estar atraindo Espíritos nobres. A gente também vai ver lá na Gênesis, no capítulo 14, gente, esse capítulo é tão importante, é o capítulo 14, que traduz fluidos, né, e lá tem um item, eu lembrei agora que eu falei já na Casa Espírita em cima desse capítulo, já foi um estudo que foi pedido, né, fotografia, não, não foi palestra, não foi artigo, fotografia do pensamento, é nesse item, olha o que nos traz, né, de informação, esse item, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, nele corpo, e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, olha, isso aqui é sensacional, ele vai trazer um exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Ele vai executar fluidicamente, gente, o gesto, aquilo que ele já está pensando, como ele vai, nesse exemplo aqui, matar o outro, ele já vai estar ali tudo no seu pensamento, ali como vai ser o ato, como vai ser a prática desse ato. Então, o pensamento vai criar, também, nesse exemplo, a imagem da vítima, e a cena inteira é pintada como num quadro, isso está lá na Gênesis, viu, gente? Quem não gosta de estudar na Gênesis, dá um pulinho lá, porque tem muita coisa boa para ser estudada, né? Tal qual tal qual se lhe desenrola o espírito. Deste modo é que os mais secretos movimentos da alma percutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, eu estou lendo tudo, mas já está acabando, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus designios bons ou maus. Então, aqui, o que a gente entende desse texto? Que a gente pode ter até uma percepção em relação ao que pode estar acontecendo com a gente, uma má impressão, isso pode acontecer. Mas não quer dizer que o outro, que exatamente tudo em relação ao outro a gente vai conseguir perceber. A gente pode perceber através de um mal-estar, não é? Então, enfim. Mas aqui também tem um ponto bem importante que é colocado para nós no seguinte, você pode até pensar em assassinar alguém, você pode idealizar como vai ser, planejar e tal. Mas também não quer dizer que vai acontecer. É lógico que quando você já está planejando, está pensando no mal, você está assim, envolto por uma nuvem de espíritos maus. Espíritos também que querem o seu mal, não só que querem o mal do outro, que querem o seu mal porque são ignorantes e vibram naquela faixa, na mesma faixa que a sua. Mas não quer dizer que o fato de você pensar, plasmar, e ali, como ele coloca, como se fosse uma tela de um quadro, está ali idealizado, está plasmado, vai acontecer porque pode, até o ato em si, pode ter interferências e, de repente, aquilo ali pode, ele pode não se dar esse crime. Mas a intenção foi plasmada. Então, vamos plasmar boas intenções. imagina como o mundo ia ser lindo se nós, habitantes aqui dos dois planos da vida, se a gente plasmassem no nosso pensamento só coisas boas. Lembrando, trazendo para nós também o André Luiz, quando ele denominou uma zona, uma região onde ele estava de umbral, porque são vários locais, as zonas onde passamos, essas regiões que passamos quando desencarnamos são múltiplas. Mas ele ficou numa zona que ele denominou de umbral, ele chamou de umbral. Então, vamos pensar o seguinte, se umbral está na crosta terrestre e ele vai quilômetros e quilômetros acima da atmosfera, então nós habitantes aqui na atmosfera, nossos pensamentos ainda são mais maus do que bons. Por quê? Porque as formas de pensamentos, o fluido ali do psiquismo do planeta Terra ainda ele traz muitos pensamentos de energias ali muito baixas e mostra quem são os habitantes que ali vivem. Qual é a moralidade dos habitantes? É lógico que quando a gente traz para um todo, a gente bota todo mundo no mesmo local, mas é lógico que um vai mais um pouquinho do que o outro, tem um que está melhor do que o outro, o outro está pior, mas está mais ou menos todo mundo ali, porque a gente vibra, a gente não se dá conta dessas pequeninas coisas que eu já estou falando para vocês. Então, vamos pensar também, eu estou trazendo coisas bem impactantes numa traição, uma traição conjugal, não importa se é homem ou se é mulher, foi traído, casamento acabou, aí a pessoa amava desesperadamente o outro. Num primeiro momento, naquele sofrimento, naquela dor, naquele impacto da notícia, a pessoa vai sofrer como também vai emitir pensamentos ruins para o outro ou para a outra, para o companheiro ou para a companheira. mas, com o conhecimento espírita que nós temos hoje, o que a gente faz numa situação dessa? A gente, aos poucos, vai mudando o pensamento até que a gente, mesmo que a pessoa tenha feito uma coisa muito ruim para vocês, não importa, até que o pensamento comece a ser mais brando, até que a gente pense assim, olha, o que a pessoa fez não foi legal, mas que ele consiga ou ela consiga seguir em frente e ser feliz ali sem trazer mais problemas para o outro. Porque o problema do outro, quando a gente até trouxe aqui numa outra live que é do outro, não é que nós sejamos assim egoístas, não é isso, mas a gente precisa entender, sabe, quando a gente lembra de Jesus, que ele foi traído, que ele foi ali, né, durante aquele julgamento e ali naquele momento, para que a gente está na Semana Santa, né, que a semana, nós somos um país católico, os católicos comemoram, né, vão comemorar no domingo a ressurreição, né, de Jesus e hoje, especificamente hoje, eles lembram muito, né, da cruz, dali do Jesus na cruz e do sofrimento e nós espíritas pensamos diferente. A gente sabe das dificuldades, mas a gente sempre tem que lembrar, né, também do povo que ali estava, que éramos nós, né, também, alguns de nós com certeza esteve ali e que o estágio, o estado primitivo daquele grupo, porque em nenhum momento Jesus ali no auge do seu sofrimento da cruz, ele falou assim, olha, olha pai, olha Deus, sabe, é, seja conivente, dê a punição necessária para esses que me fizeram mal. Ele não falou isso, gente, sabe o que ele falou? Ele pediu perdão, porque ele disse que nós não sabíamos o que estávamos fazendo pela nossa ignorância. Então, se o outro é mal e se o outro te fez mal, né, vamos tentar na maneira do possível não revidar. Não só na palavra, nos atos, mas também nos pensamentos. é assim que a gente tem que pensar, porque a lei de causa e efeito ela é única, ela é neutra, assim como a estrutura do pensamento ali é neutra, a forma que ele vai sendo desenvolvido agora, o que a gente coloca ali é que vai fazer toda a diferença. Então, se eu fico vibrando no mal daquele ou daquela que me fez mal, eu não vou sair disso, eu não vou me libertar, eu não vou ser feliz. Estamos todos aqui fadados à felicidade e a gente precisa lembrar que cada um vai responder de acordo com as suas obras. Mas não é assim, a gente pensar assim, nessa lei de causa e efeito, essa pessoa me fez isso, me traiu, fez, aconteceu, não sei o quê. Então, ele vai ver só, porque lá na frente ele vai pagar por isso. Olha aí o julgamento e olha a gente aí, o nosso julgamento se colocando como juiz, se colocando como melhor e a gente querendo o mal do outro nas entrelinhas. e a gente precisa se libertar, tirar de nós esse pensamento, esse mal que ainda existe em nós. Porque estamos muito longe de sermos bons. E eu falo isso para vocês, gente, não é para vocês estiverem tristes, não. é só para a gente despertar, acabei de falar do psiquismo da Terra, acabei de falar do umbral, que a gente tem muita coisa ainda para evoluir. Então, com conhecimento a gente vai o quê? Vai desgastando o orgulho que ainda nasce em nós, ao longo das nossas encarnações, vai desgastando a vaidade que ainda existe em nós, a inveja, a raiva. É assim que a gente tem que pensar. Então, que bom que a gente tem esse conhecimento e que bom que a gente com esse conhecimento vai conseguir se policiar mais. Vai acontecer de de vez em quando cair, pensar uma coisa não muito boa, vai. Mas se policia mais, como Jesus falou, orar e vigiar. E é isso que a gente precisa pensar, a gente precisa pensar em nós. porque o que que acontece no fim da nossa jornada, que é uma só, o que que vai acontecer? Nós vamos ser espíritos puros, quer dizer, e a gente nunca vai ter fim, porque a gente vai estar sempre se aperfeiçoando. Espíritos puros, espíritos puros, além de não ter, que não tem, não tem mais, a matéria não exerce influência, a gente só vai querer o bem. Então, aquele que hoje ou aquela que a gente não quer o bem, lá na frente a gente vai querer. Estamos fadados a essa felicidade, é isso que a gente precisa prestar atenção. E quando a gente está numa reunião mediúnica, onde tem ali espíritos com muitas dores, com muitas tragédias, a gente escuta tantas tragédias, o que que a gente pode fazer? Envolver esse espírito em alo de amor. Porque esse espírito que hoje está nessa situação, ele já sofreu bastante em algum momento. Ah, mas ele na outra ele fez um monte de coisa ruim. Fez. Fez. Mas vamos lembrar de Jesus que pede o perdão para todos aqueles que fizeram mal a ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. é assim que a gente tem que agir. Então, não adianta só chegar na reunião mediúnica, isso é muito engraçado, né? A gente chega na reunião mediúnica e todo mundo vira irmão, aí o obsessor vira irmão, aí a vítima vira irmã, porque o obsessor foi uma vítima, né? Aqueles espíritos que se suicidaram viram irmão e aqueles espíritos ali em outra situação, não tão vingadores, mas que estão sofrendo de alguma forma, vira irmão, vira irmão todo mundo, aquele que morreu, que desencarnou na sarjeta e que a gente não deu nada para eles e que estava ali, que estava à margem da sociedade, então desencarnou ali na rua, tem o que comer, tem o que vestir, virou nosso irmão. Mas, quando a gente sabe da vida única e a gente olha o que está ao nosso redor, olha o que está irmão assim na sarjeta, um espírito desse, a gente muitas das vezes a gente sente até medo de ser assaltado dependendo da hora, do local onde a gente esteja, a gente começa a mudar, sabe? Então, assim, na reunião mediúnica todo mundo irmão, mas na vida do cotidiano ali, que a gente está aqui na carne aí já é diferente, então, ah, no plano espiritual todo mundo irmão, mas aqui não, não é bem assim, percebem? Porque quando a gente descobre quem realmente nós somos, a gente vai aos poucos, entendendo assim, olhar mesmo, eu sou assim, eu sou assado, realmente eu ainda tenho em mim orgulho, vaidade, eu tenho traços de ciúmes em mim, eu tenho traços de inveja em mim, eu tenho, então eu não sou bom, mas eu estou a caminho e eu vou fazer de tudo, né? Em cima dessas imperfeições, porque eu não vou tirar, acabar com essas imperfeições da noite para o dia, vou me policiar mais e no meu cotidiano eu vou tentar aos poucos, né? Com muitos estímulos, estímulos do estudo, estímulos na vontade de ser melhor, estímulos na prática do bem, eu vou me moldando, né? E vou tentar me melhorar e terminar uma encarnação melhor do que cheguei. É assim que a gente precisa pensar. Mas vamos trazer o livrinho aqui de volta, né? O pensamento do Filomeno, né? De Miranda. Continuando, olha, ele fala o seguinte aqui, irradiação dos equipamentos mentais, executa ações que se tornam somatizadas pelo organismo, já falei disso, tanto para o equilíbrio quanto para a desordem emocional e celular, abrindo espaço, nesse último caso, para a instalação, olha, de quê? De muitas enfermidades. enfermidades. Então, muitas das vezes, temos uma doença, não é porque a gente precisava passar por aquilo e que essa doença estava no nosso planejamento reencarnatório, não. Algumas vezes, não. A gente trouxe para nós essas enfermidades. então, a gente precisa se preocupar com o que come, com o que bebe, para a gente ter uma vida do corpo saudável, mas também com o que fala, com como age. Aí, a gente lembra do livro O Homem Integral de Joana de Ângeles, porque uma coisa não está dissociada da outra. O que adianta eu me alimentar de forma muito saudável se os meus pensamentos eles são maléficos? Precisa ter ali um meio termo. Vamos continuar. Orientado de forma saudável, atua no seu campo vibratório de maneira compensadora. Olha, qual ocorre nos casos de autoterapias pela oração, meditação, visualização ou através dos medicamentos placebos que absorvidos em clima de confiança produzem efeitos maravilhosos? Aqui, o Miranda já está trazendo a solução. Sabe? Ele já está trazendo a solução. E aí, a gente vai pular um pouquinho. Olha, de novo, ele trouxe a importância da oração, meditação. Porque a oração, quando ela é sincera, ela vai fazer o quê? Que a nossa vibração, ela fique mais o quê? Mais salutar, uma vibração, uma energia melhor, né? Então, essa é a importância da oração, da meditação, onde a gente entra em contato com quem nós somos, sabe? Então, a gente precisa, né, pensar nessas formas educativas para a nossa vida. E aí, isso aqui a gente já falou, mas vamos ler esse pedacinho aqui, olha, em razão da tendência comum a muitas criaturas para o cultivo de ideias deprimentes, vulgares, agressivas, o pensamento constrói paisagens terrificantes pela sordidez, pela qualidade inferior, nas quais o indivíduo fica submerso, respirando, o bafio pestilencial que organiza a paisagem infeliz. E aí, ele vai dizer, ó, que esses pensamentos vão adquirir o quê? Plasticidade e vida, tornando-se parte integrante da psicosfera e do seu autor. É... o que mais que eu posso falar para vocês, né? Em relação... É porque isso é tão sério e isso mexe tanto com a minha cabeça e eu espero que mexa com a de vocês também. Sabe? Então, a gente precisa lembrar que o pensamento ele vai atuar, né? Como se fosse uma onda, né? Quando a gente fala onda, o tempo todo a gente está falando de onda, vamos pensar nas ondas do rádio, né? Que tem ondas que são curtas, mas que são rápidas, que tem ondas que são mais longas, então, ela tem perda ali, né? Na comunicação, né? A gente está falando de ondas de rádio. Agora, o pensamento, ele tem essas ondas, eles têm, a velocidade delas é superior à velocidade da luz. É superior à velocidade da luz. Então, é tudo muito rápido. A gente acha até que acontece, é tão rápido que acontece ao mesmo tempo. então, a gente também vai entender que algumas das nossas ações, né? Que as nossas ações, elas só vão acontecer porque nós pensamos e que nós desejamos algo. E essas ações vão interferir, sabe? No nosso posicionamento no mundo. Então, qual o seu posicionamento que você quer ter no mundo? Você quer trazer, por que não trazer esses pensamentos de instrução, de educação, os pensamentos mais salutares? é assim que a gente tem que pensar. Então, vamos continuar aqui com o Filomeno de Miranda. Ele vai dizer o seguinte, né? Que essas imagens vivas adquirem identidade e espontaneidade, agredindo e ultrajando aquele que as estimula e as mantém. Agredindo e ultrajando. Não é aquele que está recebendo, olha, aquele que as estimula e as mantém. Então, em relação a tudo que fazemos, nós podemos ser beneficiados, né? Ou nós podemos trazer também verdadeiros desastres em nossa vida. Olha, quando a gente pede aqui, né? Para quem está novo pela primeira vez aqui, a gente se reúne, eu falo assim, vamos nos reunir à noite. Não é brincadeira, gente, enquanto a gente dormir, vamos pedir para o nosso amigo espiritual nos levar a um lugar bom. Por quê? Porque, olha só, Filomeno trazendo para a gente, quando imparcial desprendimento pelo sono torna-se vitimado pela multidão que o envolve. Olha só, ele não está falando por um espírito que o envolve, uma multidão encarcerando em estreito círculo de viciações nas quais se compraz. Quais são os vícios que eu trago em mim? Então, quando eu vou dormir, o meu espírito se desprende, né? E aí, ele diz parcial, porque a gente vai estar sempre preso ao corpo enquanto estivermos encarnados, então se desprende e vai ser arrastado pelas multidões e ele vai ir para aquele lugar de acordo com aquilo que ele está pensando. Ó, estimulados, não, vamos nesse aqui, alimentando-se dos vibriões mentais, o que que são vibriões mentais? Ele vai dizer aqui, ó, eu vou botar tem amarelinho agora, aspirações perniciosas que o pensamento elege, parecem seres reais, ameaçadores, que exaurem a fonte na qual se originam. Então, gente, é... Aqueles, vamos ler, para a gente ir para a segunda parte, aqueles que se permitem fixações mentais viciosas, malfazejas, invejosas, sem que se dêem conta, transformam-se nas primeiras vítimas da ocorrência nefasta, retendo-se nas faixas primitivas onde se omiziam e as forças da pervicidade e do primarismo. E aí, ele vai dizer da auto-obsessão também, que ele diz assim, olha, são comuns esses fenômenes da auto-obsessão, porque você mesmo, trazendo esses pensamentos ruins, mesmo que não seja para um ser específico, um outro ser, você está o quê? Trazendo a auto-obsessão para você. Esses pensamentos negativos vão interferir na sua vida, vão interferir ali no seu corpo físico. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. E lembrando aqui, mais para frente desse texto, que, lembrando aqui, ele fala da oração, é indispensável para a renovação interior para melhor, conduzindo para a ação caridosa, e ele fala o seguinte também, mais abaixo, que a gente não deve esquecer o estudo do espiritismo, olha, que é o mais completo tratado de psicoterapia que se encontra à disposição. Aquele que deseja uma existência saudável deve iniciar o esforço pelo conseguir, pensando na forma correta, otimismo, otimista, confiante para viver em paz, construindo a sociedade harmônica, parte integrante do anseio de todos os homens e mulheres de bem. Então, esse era o recado do autor espiritual dessa obra, de Manuel Flomeno de Miranda, para a noite de hoje. E por isso que o estudo é importante, é muito importante o estudo em nossas vidas, porque a gente vai discernindo entre o bem e o mal daquilo que fazemos na nossa etapa evolutiva que estamos fazendo agora. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é o teu propósito de vida? Então, a gente vem aqui quase todas as noites, não são todas, mas a gente vem aqui em várias lives. não é para trazer o recadinho para vocês somente, mas é principalmente para que eu, através desse estudo, eu possa me iluminar. Então, eu estou fazendo um pouco, ainda não sou um ser de luz, não sou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, mas eu tenho feito a minha parte, tenho percebido também muita interação de vocês nas nossas lives, acredito também pelo que eu vejo, pelo esforço, pelo estudo de vocês, que vocês também estão fazendo na parte de vocês. Então, vamos procurar vibrar mais no bem para que o nosso pensamento não acabe sendo vilão na nossa vida. Então, vamos aqui, eu já vi que tem pessoas que já fizeram algumas colocações, esse é o momento de mais descontração, hoje o estudo foi um pouco mais sério, mas é preciso que a gente fale sobre essas coisas, porque a gente precisa despertar, despertar, esse despertamento da nossa consciência para que possamos ter uma vida mais salutar. Então, vamos à vinheta do momento de interação. Momento de interação. Perguntas e respostas. Olha, enquanto a gente falava, eu vi que outras pessoas foram entrando, estudos, né? Então, eu não falei porque eu pensei assim, vou falar na segunda parte para não interromper mais o estudo. Então, a gente também dá as boas-vindas para a Bete Marcelino de Piricicaba, São Paulo, para o Juan, que ele está desejando para todos um bom dia, uma boa noite, para o Roberto Gonçalves de Oliveira, ele é do Triângulo Mineiro, ele diz paz e luz. Nós temos aqui o nosso querido Daniel Rosa de Assis, que sempre acompanhou muitas outras lives da gente lá do passado, de outros anos. Ele é de Goiânia, eu já tinha visto você, viu, Daniel? Seja bem-vindo. A Olga também, eu não sei se é, se fala Wilde, 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 o Olga Wilde, eu acho que é isso. ela dá o boa noite, o Fernando, você só não disse de onde você é, Olga, o Fernando Colombeira de São Carlos, São Paulo, mais um de São Paulo, a Jussara Mariana, ela também dá o boa noite para todos nós, e agora, tem outras pessoas, mas a gente vai falando aos poucos, vamos à primeira questão, não sei se é uma pergunta, porque tem uma interrogação, mas o Daniel estuda, viu, eu acho que ele faz mais uma provocação para a gente falar alguma coisa aqui, né, então, é mais instigar mesmo o estudo. Na obsessão de encarnado para encarnado, seria a dependência afetiva que monopoliza o afeto de alguém com exclusividade no que diz, como diz numa música, isso é obsessão, não, não, é paixão? Olha, as causas podem ser N causas, muitas causas, né, então, a obsessão, ela não importa qual, se é de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, né, a gente acabou de ver isso agora através dessas questões daquilo que a gente pensa, vai atingir, vai chegar no outro, né, não importa se ele esteja encarnado ou desencarnado, geralmente, né, a dependência no sentido afetivo, a gente pode pensar no quê? Na questão da traição, porque não é só a traição entre companheiros, né, então, essa traição afetiva, mas também tem a traição financeira, sabe, tem a traição financeira, mas, de certa forma, para quem foi traído por alguém, é porque em algum momento teve contato com essa pessoa, né, então, gerou algum afeto, então, de uma certa maneira, você também está correto, né, porque a afetividade, ela ocorre, né, em todas as áreas, em todas as matizes, então, a gente só é atraído por aquele que a gente conheceu, e, geralmente, a traição, ela, ela dói mais na gente quando é um afeto mais próximo nosso, né, então, assim, a gente, a gente, porque o que acontece, quando a gente tem um inimigo, vamos supor, uma pessoa que a gente não gosta de jeito nenhum, nunca pode não ter, nunca feito mal para essa pessoa e vice-versa, quer dizer, no passado fez, porque já não gosta, é porque aconteceu alguma coisa, mas nessa encarnação, nem fez mal, mas não, a pessoa não gosta nem de ter muita proximidade com a outra, né, mas você, o que que acontece com um caso desse, você fica mais vigilante com aquela pessoa que você não gosta muito, mas para aquela pessoa que você gosta, que pode ser um familiar seu, pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser uma mãe, um pai, um tio, pode ser um amigo querido de infância, essas pessoas, geralmente, você abre mais a guarda, e aí, quando há traição, muitos não conseguem perdoar, não conseguem, e acabam virando obsessores. E lembrando também que a obsessão tem vários graus da obsessão, ela começa como? Começa com uma influenciação, e é bom sempre lembrar que a gente confunde um pouco influenciação com obsessão, a obsessão é quando a sintonia entre dois espíritos ou mais está muito muito arraigada, já está concretizada. Agora, influenciação, não. Ela pode acontecer naquele momento que você pensou mal, aí sentiu um mal-estar, alguma coisa assim, ou algum espírito que não goste de você querer trazer alguma coisa ruim, aí você sente aquela influenciação, até não falar, às vezes, aquilo que eu falo, que eu coloquei aqui, quando a gente às vezes está mais assim, mais chateado, está mais vulnerável ali porque alguém está discordando de você, e aí a gente acaba sendo insuflado, influenciado por esses espíritos para que a conversa ela vá para um lado perigoso, digamos assim. Porque aquele que não consegue, é bem interessante, não é isso, aqueles que agridem, que gritam num momento assim, de um embate, é aquela pessoa que não consegue, não consegue, resolver as questões através da conversa. Que por mais que a conversa não seja salutar, não seja muito boa, o que que acontece? a pessoa, a gente precisa aprender a lidar com as questões difíceis através da conversa. Isso vai causar, vai evitar que tenha grandes tragédias se a gente pensar dessa forma. Aí vamos lembrar que está muito na moda a comunicação não violenta. Então, dê uma olhadinha aí na internet o que que é isso, como a gente deve se expressar. Porque existem os ataques também, não só físicos, mas verbais. E às vezes uma língua afiada, ela afira mais do que uma chicotada. Então, dependência afetiva, sim, existe afetividade. Em algum momento teve ali uma ligação, que o outro, mas eu talvez não chamaria em alguns casos de dependência, não. Em outros, sim. Porque você, vamos falar de um sócio, de uma pessoa que tinha um sócio e passou a perna nele. Então, tinha ali um relacionamento com aquele sócio, com aquela sócia. Tinha ali, mas é um relacionamento de amizade. Então, quando se vê traído, não é porque a pessoa tem dependência daquele outro, a pessoa se assusta. A pessoa fica assustada, ela fica indignada, como pode? Uma coisa dessa. Agora, quando existe uma relação mais profunda de afeto, também tem esses casos onde a pessoa não consegue se ver livre ou viver sem aquele outro ser. Aí precisa, para isso que tem as terapias, para a gente se libertar. As terapias, elas existem para quê? Para que a gente entenda, a gente consiga se ver e entenda que nós precisamos ser felizes antes de mais nada, sozinhos. Se você precisa do outro, da outra, para ser feliz, aí existe dependência afetiva. mesmo que ela não te traia, mas vamos supor quando essa pessoa desencarna antes de você, como que fica? Como você vai viver sem essa pessoa se você tinha essa dependência, se você colocou a sua felicidade na mão do outro, da outra? A gente precisa se preocupar com isso também. a gente precisa aprender todos nós. Nós somos seres que viemos para viver em sociedade, beleza? Mas a gente precisa aprender a ser felizes sozinhos. Não quer dizer que vamos viver sozinhos, percebem? Bom, a Udicele, ela dá o boa noite também para todos nós, a Marluce Bonfim, o Leandro Gomes também, ele está dando boa noite, Ana Lúcia Lessa, ela fez uma colocação aqui, por isso Jesus nos recomendou o Vigiai-Orai, uma eterna vigilância, eterna, incessante. A gente deve continuar sempre vigiando mesmo. mesmo, a Benícia também, Silva, dá boa noite a todo mundo, a Tereza, a Tereza já é, não é, mas ela esteve aqui na semana passada. Boa noite, Regina, a todos, também a todos, amo estudo e trabalho à noite, sou cuidadora. A Tereza é cuidadora, ela ajuda as pessoas, então, essa área da saúde é sensacional, a gente precisa aplaudir a quem, né, se escolher uma profissão que vá ajudar ao outro, né, que pensa no outro, né, na ajuda do outro, então, essa área da saúde, ela é bem, tem muito mérito. A Patrícia Sá também dá o boa noite, gente, hoje vocês estão que estão, e quem puder vai colocando de que estado que é, né, então, muita paz, Amareli Melega, eu acho que é assim, também está dando boa noite aqui para a gente. A Dirana, a querida Dirana de Tupeva, São Paulo, ela coloca o seguinte, Regina, durante o dia devemos prepararmos para o descanso do corpo material, isso aí é uma afirmativa, é isso mesmo, Dirana, pois é nesse momento que nós, espíritos, aproveitamos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, a gente precisa vigiar sempre, como foi falado aqui, e a gente precisa aprender a dormir. Assim como a gente precisa aprender, né, a gente precisa fazer o bem para a gente ter uma boa desencarnação, se a gente tiver um dia mais tranquilo, sabe, a gente vai estar sintonizado com quem? com espíritos amigos. Então, na hora que a gente vem o sono, quem vai estar próximo da gente, a gente vai conseguir visualizar esses amigos que estiveram conosco durante o dia, isso mesmo. Então, assim, como foi colocado aqui, reforçado aqui pela Ana Lúcia Lessa, que é uma eterna vigilância, é o tempo inteiro, né, Mas lembrando que se por um momento caiu, teve uma dificuldade, não é para ficar assim, ai meu Deus, não deu, aí fica travado ali porque não conseguiu vencer as más inclinações, não. Ai meu Deus, me perdoe porque eu fui frágil para essa situação, vou procurar que numa próxima situação isso não aconteça de novo, vou fazer o possível para que não aconteça, né, mas que se acontecer, que seja mais branda, e aí começa a conversa ali com o amigo espiritual, com Deus, com Jesus, né, com quem vocês quiserem, o importante é que vocês conversem, porque nessa conversa, que é uma conversa que acaba sendo nossa, você mesmo vai chegando a conclusões, né, e vai, ó, nessa conversa vai pensando, vai emitindo vibrações boas, e vai atraindo cada vez mais bons espíritos, para perto de você, é, a Ana Rogério Feitosa de Moraes, ela também dá o Boa Noite, tem uma, entrou aqui amortizando músicas espiritualista cristã, também está dando Boa Noite, vamos divulgar aqui, fazer a propaganda, manda, e também a Mareli Melega, tem um acento aqui, né, respira fundo e segue, isso aí, respira fundo e segue, porque somos, né, todos, filhos de Deus, e somos todos, fadados, a perfeição, né, que é, né, que vai nos trazer uma felicidade, que ainda não é desse mundo. Então, gente, era isso que eu tinha que trazer para vocês, para a noite de hoje, né, eu quero que vocês, assim, um desejo, assim, um ótimo fim de semana, sabe, um fim de semana leve, né, de aprendizado, mas também muita fraternidade, né, que vocês possam descansar também, né, que possam ter momentos de alegrias, por onde vocês estejam, por onde vocês passam, que a gente possa, né, eu desejo para todos nós que a gente possa, por onde a gente passar, deixar o rastro, né, desses ensinamentos, rastros salutares, que a gente possa, que o outro, quando a gente vem em contato com o outro, ele possa perceber em nós, né, essa vontade de modificação, ele possa perceber em nós essas energias que a gente percebe salutares, que a gente traz no coração dessa vontade de querer ser melhor, tá, é isso que eu desejo para vocês, né, eu quero também, né, lembrar, se você gostou, né, do que ouviu até aqui, né, e que você ainda está vindo de uma outra plataforma, que são os nossos amigos que trabalham na divulgação do espiritismo, são pessoas sensacionais, né, que tentam cada vez mais levar o espiritismo para lugares cada vez mais distantes, né, então, mas se você está vindo de uma outra plataforma, aí, gostou, se inscreva no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, em lives TV, a web TV do Espiritismo e Mediunidade, dá o seu joinha, que aí mais pessoas vão receber esse material, porque o motor do YouTube, o algoritmo do YouTube, vai fazer com que mais pessoas tenham, visualizem esse estudo, tá, então, fiquem com Deus, tá, e lembrando que nós temos Tânia Menezes, no domingo, às 18 horas, com o estudo do nosso lar, tá, e na segunda-feira, o dia dele, Jorge Alarrá, né, com o livro dos Espíritos, e depois, lá pela web rádio Fraternidade, mas que a gente transmite por aqui também, o Pinga Fogo, então, esses são os recadinhos, né, e espero ver vocês, estar com vocês de novo, nas outras lives, durante, né, se possível, durante a semana, tá, fiquem com Deus, beijo, até breve, tchau. Em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade, estudo e reflexões sobre a doutrina espírita, estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV, em Lives TV.